Não vai existir aquele aglomerado de escola, oito escolas desfilando, mas vão desfilar três escolas. As três escolas toparam e vão fazer um desafio. Sambão, Unidos do Parque Piauí e Unidos da Santana. O público que vai para a avenida vai conferir nessas três escolas que vão desfilar. Sim, nós vamos ver um grande espetáculo também. A gente não pode só dizer, tem que ir para o carnaval às grandes escolas. Não, as pequenas escolas também têm que participar do desfile. Isso faz a animação do público. Já foi escolhido o tema, Jamil? Olha, a Isindor está fora. A Isindor não vai participar. Mas as outras três escolas já estão com o tema, já estão ensaiando. Tem avançado muito nesse sentido dos ensaios das escolas de samba.